A Justiça acatou a denúncia do Ministério Público sobre a tentativa de manipulação de jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. 14 investigados agora são réus, estão na Justiça. Oito são jogadores, entre eles o meia Romário, que saiu do Vila Nova, estava no Morrinhos, nesse campeonato goiano, e o meia Gabriel, que continua lá no Vila. Gravações feitas com autorização da Justiça mostram detalhes do esquema. Um dos cabeças chegou a oferecer 150 mil reais para que os atletas fizessem um pênalti, favorecendo apostadores. Na denúncia feita pelo Ministério Público de Goiás, constam prints de conversas do empresário de jogadores Bruno Lopes, que seria o cabeça do esquema com vários atletas. Na conversa com o Gabriel Domingos de Moura, então volante do Vila Nova, Bruno pede para Gabriel e Romário, meio campista, arrumarem um jogador para cometer um pênalti no jogo do Vila Nova contra o Esporte, o último da rodada da Série B pelo Campeonato Brasileiro do ano passado. O empresário diz, eu consigo pagar até uns 150 mil, arrume outro jogador para pegar e fazer, entendeu? A gente vê uma porcentagem, uma comissão para você, entendeu? Gabriel teria recebido 10 mil reais antecipadamente para dividir com o colega Romário. O empresário admite já ter fraudado outros dois jogos, o do Sampaio Correia contra o Londrina e o do Criciúma contra o Tom Benci, ambos em novembro do ano passado. A gente fez para acontecer três pênaltis nessa última rodada do primeiro tempo. Fechamos com o pessoal do Sampaio, o cara fez. Fechamos com o pessoal do Tom Benci, o cara fez. Então só falta no jogo que a gente apostou, o Vila Nova, que vai sair um pênalti no primeiro tempo. Romário chegou a abordar alguns jogadores do Vila, que recusaram. Não ocorreu pênalti no jogo do Vila Nova, que terminou em 0 a 0. A combinação de resultados seria para favorecer o esporte de Recife. A investigação começou com a denúncia do presidente do Vila Nova, Hugo Jorge de Carvalho, que suspeitou que o clube teria sido vítima do esquema. A investigação foi feita pelo GAECO, Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público. A quebra do sigilo telefônico foi autorizada pela Justiça. O empresário de jogadores, Bruno Lopes, líder do esquema, chegou a ser preso em São Paulo, no dia 14 de fevereiro, e foi liberado cinco dias depois. Foram denunciadas 14 pessoas, entre elas, oito jogadores. Todos teriam aceitado vantagens. Eles vão responder por associação criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção esportiva.